Com os investimentos injetados na economia de Monte Horebe, cada vez mais os olhares estão voltados para o alto da serra no sertão da Paraíba. Conhecida pelo clima agradável, apesar da época de estiagem no semiárido brasileiro, Monte Horebe reserva um clima aconchegante e uma tranquilidade peculiar do interior. A grande prova de que Monte Horebe atrai a atenção de outras cidades e regiões é a inauguração oficial do Condomínio Rural Novo Pinga. Localizado às margens da PB400, o empreendimento pioneiro na região é fruto da expertise do empreendedor Jason Dias. Situado em local privilegiado, o condomínio fica a 3 quilômetros de Monte Horebe e a 13 de São José de Piranhas. Todos os lotes já recebem água encanada a partir de uma caixa d'água construída pelo empresário Jason Dias, fruto da visão e compromisso com todos os condôminos. Eu me sinto realizado, porque é uma estrutura que deu muito trabalho para fazer, muito sacrifício, a gente se preocupou muito, o investimento foi alto. Mas graças a Deus estamos aqui concluídos, realizados, uma obra aqui bem feita. As pessoas que compraram seus lotes aqui, seus terrenos, nenhuma está arrependida, estão querendo comprar mais. Não compram porque não tem, como a gente falou anteriormente, é um lugar abençoado e por isso as pessoas vieram para cá, viram o clima, como é, a altitude e por ver algo encanado em cada terreno, uma água de boa qualidade, água de um poço, dois poços, uma estrutura dessa caixa aqui moderna, bem feita, toda acompanhada pelo conhecimento científico do doutor Danilo, engenheiro civil. E todo mundo que trabalhou aqui trabalhou com amor, ninguém trabalhou aqui só para demonstrar o que poderia ser que é hoje. Mas trabalhamos todos com amor e estamos entregando essa belíssima obra aqui a todos os condôminos. O prefeito de Monte Oreb, Marcos Heron, destacou o pioneirismo do empreendimento. É algo magnífico, é algo histórico, me sinto plenamente gratificado por saber e compreender de que as ações que implementamos durante o longo de todo esse tempo de nossa gestão têm surtido efeito e resultados. Prova disso é que o condomínio Novo Pinga, que hoje é conduzido pelo empresário Jason, do município de Monte Oreb, tem todo esse efeito e esse sucesso. Pessoas dos mais longínquos recantos do Brasil, vindo de Mossoró, a exemplo de famílias aqui várias, comprando seu loteamento de Bonito Santa Fé, de Cajazeiras, de Pernambuco, a exemplo do nosso amigo Robson, de São José de Piranhas, para investir no município de Monte Oreb. Exatamente, porque nós temos aqui esse clima agradabilíssimo que ultrapassa 800 metros acima do nível do mar. Um condomínio inovador, já com a garantia hídrica, como nós podemos aqui contemplar, com a caixa d'alga, com toda a estrutura de mais de 20 mil litros e todos os loteamentos já com alga instalada. Isso é importante, importante para o município e nós acreditamos que ações como estas e outras adivirão em virtude exatamente da nossa sociedade, da nossa cidade de Monte Oreb, que é bem localizada geograficamente no Alto Sertão, mas com esse clima que traz qualidade de vida e associado a outras ações do município de saúde, educação, de lazer, de esporte, de cultura, que temos realizado e desenvolvido, que isso atrai também os nossos visitantes, os nossos turistas e pessoas de outros locais, de outros estados e de outros municípios. Com uma localização privilegiada, o condomínio rural Novo Pinga oferece um ambiente de tranquilidade e um clima agradável no interior da Paraíba. Com uma localização privilegiada, o condomínio rural Novo Pinga, que é um clima agradável no interior da Paraíba.